Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Antes de começar esse vídeo, escuta bem a atenção. Quer ganhar 12 mil reais por aperecimento central? Que nesse QR Code participa do prêmio do Galo? Quem comprar mais cota vai ganhar um iPhone XR. Tem 5 cotas premiadas, eu tô vendendo pra cá. Vem vendendo pra cá, vai ficar o prêmio do Galo. Agora vai te ver a pitiga do vídeo. Chama o Galo Cego aí! Minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo. E pega o galo, pega o galo, pega o galo, cego. É a mãe! Vai querer nenhuma não, não é querer a roxa não. Não quer não, quem dá em mim. A roxa vai em você. E a vermelha que é G, dá em mim. Não, a vermelha é G. A vermelha é G. É, D, R. Que eu tô pra trás, porque aí? A vermelha é G, D. É duro. Dê, rapaz. Boa, moleque. Essa cinza é o quê? GG. Sem certeza? GG. Tem certeza? É a vida! Que é GG. Estica ela assim, meu velho. É GG, rapaz. Eu sou muito doido por essas coisas. Eu sou doido por essas coisas. É GG. Onde é que tem o nome GG aí? Cadê? Vem pra cá. Cadê? Cadê? O que tu sabe não olhar é? Até que enfim tu deu alguma coisa a alguma pessoa. Deus do céu. Aqui, aqui, aqui. 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 É verdade. Aqui. Aqui. Não, isso é grave. Aqui, ó. Aqui, GG. Tá certo, tá certo. Até que enfim, hein? Tá bom. Era só isso, Coutinho. Vai chover hoje, Luiz. Era só isso, Coutinho, para ele. Só isso não. O que tem doido? Não. O outro. Você ligou dizendo que tinha, Du? O outro não pode ser agora. O que não pode ser agora? Pode não. Aí eu vou filmando. É, depois... Mas, 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 mas tem o maior o que fazer. E eu não, aqui. Não, não, não. Vai tocar o outro. No computador. Vai tocar o outro. Não, o outro. Vamos, o outro. Não, 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 não. O outro você não gosta, não. Não, não. Olha aqui, velhinho. O outro. É, hoje, hoje a gente chegou aqui e ele não estava fazendo um negocinho aí, não, né? Que fofoeira. É, 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 é. É, é, é. O filho disse que ele não estava buscando. O outro, o outro, depois você, depois você... Não, vai buscar. Depois você vai buscar o outro. Você, eu vim para buscar doido. Aí eu vou vim para... Vai buscar. Bogeiro, porque tu não aguentar tua roupa, porque tu não está maticado aí. Tem pau de uma coisa, né? Espera aí. Tem um jeito que ele estava fazendo aqui, ele vê. Esse negócio mesmo. Esse é grande, hein? Olha. É... Isso aqui tem que ser... Isso aí é um sapato, pai. Vamos entregar isso aqui? Vai aqui. Vai aqui, vai para onde? Vou passar direto aqui. Vai para onde, hein? Aqui, rapaz. A gente entrega aqui, né? Vai para onde? Por que não pode entregar? Não, rapaz. Vai para o sol, quem? É muito calor. Ah, é muito calor para aqui? Vai para o sol. É muito calor, né, Dino? Vamos lá, vai para cima. Meu Deus, eu vou passar para cima. Isso aí foi mal. É porque... Oxi, puta que... Não retrovisou não, pô. Foi mal. É para tu abrir ali a porta. Tu já tem o dedo da mão torado. Imagina o torado do pé também agora. Eu erroi a mão aqui lado. Ah, é para dar o contraste, que é tudo o que ele tem no lado esquerdo. Tudo de rim dele é lado esquerdo. É hoje, segue o lado esquerdo. E o coração? Ah, vem malha. Se dá para o rimar, aí é balão, viu? É um adoro, o dedo esquerdo. Corte que eu me laço. O queiro foi? O queiro aqui. Aí, o dedo. Cadê o dedo esquerdo? O dedo é o esquerdo, então... E embaixo é o queiro? Aquela cirurgia aqui, ó. Aqui. E os eggs? Quase que eu ficaria aí. O ovo esquerdo. O ovo esquerdo, o ovo esquerdo, teve que operar. O ovo esquerdo. 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 Abre aqui para entregar ali, pô. É muito calor aqui dentro. Tu é doido? Meu Deus. É o que... Fazer uma cirurgia, conversar com medo, para botar o meu coração. Ah, eu estou vendo. Botar o meu coração no lado direito. Por queiro? Deixa eu ir aí, patrão. Aqui, eu embalo aqui, pô. Devagar, devagar. Deixa eu ir aí. Vamos botar o prato aqui, ué. Peraí. Ué. Ué. Peraí, né, tio? Ué. Tem que ficar na cadeira de rodas, fica agoniado, não sei o que. Fica acelerando, controla assim o carro. Ué, aqui a tração, ué. Ué. Vamos pegar só alguma coisinha? Ué, há um tempo que não veio uma carro. Viu que fora. Não sei a finalinha, não? Não, nem para o joelho. Se eu passar, tu vai ao joelho. Se eu passar, eu fui uma coisa que a turma lá da... 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 Da habilitação. De trazer o pessoal para tomar um aqui. Não é hoje? Hoje eu faço. Não é hoje a prova? A que hora? Está marcado para duas e meia. Então eu estou embora daqui a pouco. Tu vai passar. Mas se tu não passar, tu refaz. Mas eu espero que tu passe. Não. Tu vai fazer a baliza? Vou passar de primeira. Vai fazer a baliza? Só a baliza. Tu está ligado. Garagem tirada. Garagem tirada. Tem garagem mais não? Ah, então é. Agora aumentou o percurso de rolo. Mas tem que ter cuidado no cinto. Retrovisor. Então vai entrar, botar o cinto, olhar o retrovisor aqui, olhar o central. Farol. Entendeu? Farol. É obrigatório hoje? É obrigatório? Não, não. Mas de dia é obrigatório pela lei hoje em dia, né? Mas o farol já está ligado. Você ligou o carro, tomateu o carro lá. Ah, é automático do carro lá. Netinho, você vai assim, rodar aqui. No estacionamento. Você, quando encostar lá do outro carro, em retrovisor com retrovisor, né? Não, a porta, a coluna do carro tem que estar no retrovisor do outro carro. A coluna do carro tem que estar na... A porta de trás tem que estar na coluna do carro. Aqui também tem que ver, filho. Tu desenrola todinho, todinho. Desenrola. Quando você estiver desenrolando, quando você vê o retrovisor, o pique do meu fio no retrovisor, a lanterna do outro carro, Desfaz. Você... Desfaz. Se bater na frente é besteira, o problema é atrás. Entendeu? Se o pneu tocar no meu fio, não tem problema não. Não tem não. Não. Se bater no carro da frente, não tem problema não. Tu não pode subir o meu fio. Se bater no carro da frente, não tem problema não. Não tem problema não. Só encostar na frente da boa bigode, não tem problema não. Você faz isso que eu estou dizendo que você vai estar certo. Vai, bate para tu ver. O Deus pediu. Olha. Como está pesado. Tu joga assim, qualquer dia vamos botar uma bomba, a gente vai tomar na bicicleta. Se esse fosse a cabuça aqui. Se esse fosse a bomba, pronto. A carro de hélio que ia bater na marragem. José Alfredo de Surubim. Não pode vir uma coisa aqui, de surubim, de surubim. Surubim é perdo. Mas ninguém de perto não manda coisa aí não, porque ele não é doido. Porque se mandar. Se mandar, vamos bater na carro do mais do suado. Galo. Cego. Corre. Aí já é. Afim de uma. Não é pesado. No mínimo aí ele manda um doce de jaca. Aí ele vai tomar na minha. Bate na minha. Bate na minha. Bate na minha. No mínimo aí ele manda um doce de jaca. Eu bato na cara dele. Eu nem sabia. Ô é netinho. Olha o papel bonitinho da. Então mandando agora. Manda abraça aí, manda abraça aí para minha fera. José Alfredo. Ô netinho. José Alfredo. E o corno é o teu pai. O teu pai que é corno. Viu? Caba safado. Eu estou mandando agora. É porque deu para a gente. Então o galo tem que secar. Caba uma. Estou mandando agora mais bonitinho. Não é netinho? Estou embaladinho aqui. Olha que coisa linda. É porque está rio quase. Pode sair. Está rio não. Está até passivo. Olha. Olha o sapato. O sapato bem mano. Não dá nem nada. 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 A cadeira já sabe o que é. Olha a tampa. Olha a cabeça. O que tu acha que é o que? O que fosse assim né? O que tu acha que é o que Netinho aí? Cachaca. Parei de beber mas eu gosto de receber. Parar com esse bebê Netinho? Parei. Estava tendo futuro não Netinho? Não porque é complicado. Parar com essa cona do meio. Parei ontem. Dez horas da noite. Eita bicho é diferente. Deixa eu ver Netinho. Se ficar aí está querendo botar no cané para levar. Deixa eu ver Netinho. Bicho é bonita vir Netinho. Tu já rejeitou essa tua adega Netinho para tu estar botando teus presentes? Ajeitei. Quando? Olha a linda que caralho. E você acha que que caixa é essa Netinho? Isso é o que Netinho? Isso é o que Netinho? Mojito. 96 de volume de álcool. É bom que não tem né? Alco nela. 96 anos. 16. Ah. Cachaça em guilhinho. A frio tem quase. Ah pai. É bonita a embalagem não é um bicho? Isso é o que Netinho? Coquetel é o que é isso hein? Parece suco e maracujá. É cachaça. Deve ser de cachaça de maracujá. Ingrediente. Ah tá. Limão. Poupa de limão. Tu vai beber né Netinho? Não vou derrubar no chão. Pizar em cima. Então agradece. A comandante dele mesmo. Agradecer aqui a minha fera. José Alfredo. José Alfredo. Lá de surubim. Se fosse coisa a gente ia bater lá né Netinho? É. José Alfredo aqui. Olha a gente já está no ambiente dela mesmo. Bota ela aqui em cima da mesa. Tu trai a carne. Arrempiaça a carne aqui. Coma a carne. Tu toma. Aqui. A de limco. E está tudo certo. Agora vai buscar. Deixa ela aqui. Vai buscar a carne. Deixa ela aqui. Vai buscar a carne. Na rua. Vamos sacar. Não está fechado o supermercado. Desde hoje? Hoje é em feriado. Então agradece aí. Pelo menos a José Alfredo. Agradece a José Alfredo. Minha fera. Surubim. Abração aí. Lembrando que ele te chamou de corno. Abração para a surubim. É mas eu vou. Vai relevar né? Eu vou relevar. José Alfredo aí. Minha fera. O corno de surubim. José Alfredo. Obrigado aí pela caninha viu. Tamo junto. Cachaça bonita. Chama o galo cego aí. Minha avó comprou um galo. 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 E pega o galo. Pega o galo. Pega o galo cego. É a mãe.